Aiquidó Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir a vida agora Que cansou de namorar, que o negócio era festa Com o telefone na mão eu passava horas Ficava pensando o que falar quando chegasse a hora Que você fosse ligar, me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu, que viu que seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi se aberturar e agora ficou só Aiquidó, Aiquidó Eu tô aqui pescando e você na pior Aiquidó, Aiquidó Se hoje vive chorando, lembrando de nós Aiquidó 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 Tanto que falar quando chegasse a hora Que você fosse ligar, me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu, que viu que seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi se aberturar, foi se abertura e agora ficou só Aiquidó, Aiquidó Se hoje vive chorando, lembrando de nós Aiquidó 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 Eu tô aqui festando, eu tô aqui festando e você na pior Aiquidó Aiquidó Que cansou de namorar Que o negócio era festa Aiquidó